Neste projeto, você vai ver como fiz um sargento de madeira com barra roscada. Para fazer as peças do sargento, usei um sarrafo de cambará de 5 por 5 cm. Como a altura final será de 20 cm, marquei 21 cm mais 21 cm para ter uma área de sobra. Com o goniômetro em 90 graus, cortei o excesso da madeira. Com a régua colocada, regulei a distância em 4 cm e cortei o primeiro lado. Usando o primeiro lado como base, cortei o segundo. Agora a madeira está com 4 por 4 cm. No topo dela, fiz uma marcação de 6 mm, para o chanfo de 45 graus ficar com um pequeno detalhe. Na base também, e essa marcação vai servir de guia de corte. Para auxiliar o corte chanfrado, fiz duas marcações em frente à lâmina. Com o goniômetro em 45 graus e usando a parte externa da marcação, fiz os dois chanfos. Cortei ao meio na marcação de 21 cm e com uma base comum, marquei 20 cm e retirei o excesso. Para a furação, marquei 2,5 cm a partir da base e 8,5 cm também a partir da base. Agora, com o esquadro, achei o centro da madeira e então marquei a furação. Com a broca de meia polegada, fiz os dois furos passantes. Com o topo alinhado, marquei os furos com a própria broca. Com a broca 11-16, fiz os dois rebaixos na espessura da porca. Com a broca 3 oitavos, fiz os dois furos passantes para roscar a barra. Na barra roscada M10 de 1 metro, marquei 50 cm para cortar ao meio. E esmerilhei as pontas onde foi cortado. E como fiz a montagem? Primeiro, apaguei as marcações iniciais para achar o centro. Em seguida, lixei as peças de madeira. Coloquei uma porca M10 em um dos lados das duas barras. A porca borboleta, coloquei invertida na segunda barra. Na madeira que tem o rebaixo, rosqueei as duas barras. Apertei as porcas externas até que as internas entrem no rebaixo. Assim, não atrapalhando qualquer peça que seja presa. Para finalizar a montagem, coloquei a arruela M10 abalarga após a porca borboleta, a madeira e a outra arruela e porca normal embaixo. Para proteger a madeira, utilizei óleo de linhaça queimado. Dá um acabamento muito bonito e protege muito bem. Para o uso do sargento, devido a porca borboleta, a área mínima de uso é de 2 centímetros. A profundidade de 10 centímetros e o comprimento máximo de 40 centímetros. A porca borboleta funciona como uma conta-porca e permite um ajuste fino da distância. A porca de baixo é a responsável pelo aperto. Utiliza uma chave catraca 17, que permite um aperto relativamente rápido e eficiente. E fica forte, bem forte e bonito. Gostei do resultado. Sou Paulo Fernandes, obrigado por ter assistido este Como Fiz e por favor, lembre-se de inscrever-se no canal para receber novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL